A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Não vão dar por cincis bogas, vai boga se te riu ca ei Não vão dar por cincis bogas, vai boga se te riu ca ei Mas com Release! Você arr 수가ado... Você arrquenta isso pra você E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine Ai baiete com furia, are quem se comporta a luna E a aquela a luna que a tine, é a formula E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine E quem se comporta a luna, é aquela a luna que a tine Se inscreva no canal 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 E aí 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 And you dance, you dance. And you dance, and you dance. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL